Sim, já lhe concedo, vereador Edi Carlos, eu acho que V. Exª misturou alhos com bugalhos. Não é o momento para esse tipo de manifestação, com todo o respeito que V. Exª merece, até porque o próprio autor pediu que se acate o veto. Então, cada coisa no seu devido momento. Não tiro parte de alguma razão da sua fala, mas não debite para toda a bancada do PTB e generalizar. Cada caso é um caso. E no momento oportuno, sempre que o senhor tiver um projeto seu contrariado, faça a defesa. E se nós entendermos justo, vamos lhe dar razão. Agora, hoje, sou obrigado a lhe contestar. Seu aparte, vereador Tomé. Eu vejo uma infelicidade do colega em fazer esse tipo de manifestação. Porque eu, graças a Deus, certamente não fazia nenhum tipo de lobby e jamais faço esse tipo de coisa. Então, a minha pessoa, a honradez do nosso partido, acho que não pode ser jogado ao léu com simples palavras. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Tomé. Até porque, normalmente, tem um relator que é um vereador que compõe, que faz parte da CCJ. Ele faz a relatoria. Então, não é o presidente. Eu acho que raramente o presidente faz e é o que menos faz a relatoria dos processos. Mas, de qualquer maneira, fica registrado a sua inconformidade. E eu me reservo o direito de contestar e discordar da sua manifestação. É isso, de imediato, vereador Rafael. Vereador, cada manifestação aqui é livre. Cada manifestação é livre. Concordo, grande parte do que o vereador Edicaros falou. Mas o vereador Cassino apresentou um projeto aqui na Câmara, que eu acho muito bom, que é um tema que está sendo discutido, porque, enquanto está se votando aqui, e está tendo lobby de procuradores do município aqui para nós votar um projeto, e talvez seja regulamentado no Congresso, nós também temos que fazer a procura e a defesa de projetos. Porque os procuradores hoje estão exercendo a sua função e colocando a maioria da população que está em débito com o município, via judicial, para recuperar esse dinheiro do município, mas acho também que deveria de ter o refis Caxias, para justamente não colocar essas pessoas que entrem e comprar um leite e um pão para o seu filho, um remédio para a sua esposa, para o seu filho, ou pagar a IPTU, ela não vai pagar o IPTU, ela vai comprar o remédio. E o prefeito está optando por colocar todo mundo via judicial para recuperar esse dinheiro. Agora, o vereador Cassina, no mesmo momento que nós estávamos preparados para derrubar o veto, e discutir esse projeto, ele sim, que tramitou aqui na Câmara, foi oneroso para os cofres da Câmara, que nós tínhamos que baixar para os institutos, ele simplesmente vem aqui e diz, não, que vota a favor do veto, porque esse ano não vai valer, vai valer o ano que vem. Então, não sei qual que é a justificativa de fazer todo esse trâmite de um projeto, bom, bom, que é para obrigar a ter o refis Caxias, e simplesmente vem aqui e diz que é para catar o veto. Então, quero agradecer a sua parte, o vereador, e dizer que esse projeto podia ser muito mais bem analisado. Inclusive, a vereadora Tatiana Frisco queria pedir vistas do projeto para poder analisar e tentar melhorar o projeto. Obrigado. Vereador Rafael, eu compreendi que o vereador Cassina colocou as dificuldades jurídicas de seguir com o projeto. Mas ontem, na audiência presidida pelo presidente Gustavo Tuigo, eu cobrei da secretária da Fazenda o refis. Eu não me conformo que a mentalidade deste governo é contra o refis, porque eles acham que vão beneficiar grandes devedores, mas que seja grande ou que seja pequeno. O refis é um instrumento para ajudar a recuperação. E eu sugeri a ela que siga o exemplo do refis implantado pelo governo Sartori, que não perdoou 100% nem da multa e nem do juro. O governo Sartori implantou o refis, perdoando 80% da multa, se não me engano, e 70%, 80% do juro. Então, tem toda a correção, tem parte do juro e parte da multa. Então, não é um presente, mas é uma oportunidade para quem quer voltar a se inserir no mercado. Tem empresas que ficam penalizadas, às vezes não conseguem uma negativa e não conseguem saldar o seu débito, porque a multa, o juro e a correção monetária, os três ingredientes juntos, eles às vezes inviabilizam. E ontem também eu recebi uma sugestão para levar o governo, já concluo, presidente, o governo estadual, para buscar um financiamento para as empresas que estão em dificuldade negativadas com o aval do Garante Serra, já que essas empresas não passariam num cadastro do Banrisulo ou de qualquer órgão bancário. Então, nós precisamos dar oportunidade para quem quer colocar em dia as suas contas. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado.